Como já era previsto para esse ano, o Enem de novo teve falhas. Teve gente que recebeu endereço errado para o local da prova e aquele caso no Ceará, onde 13 questões foram vazadas, privilegiando alguns alunos. Aí o hipócrita do ministro da Educação, Fernando Haddad, diz que isso foi um ato delituoso, se eximindo da responsabilidade em responder por essa farsa do Enem. É o mesmo que admitir que o sistema que ele coordena, totalmente falho e furado. Ou seja, a gente pode ter quantos Enems forem e sempre será passível de fraude. Aí o MEC agora quer refazer a prova para aqueles alunos que foram supostamente privilegiados. Ou seja, então você já começa diferenciando. Vão ter alunos que vão fazer outras provas e a grande maioria já fez uma outra prova. Para piorar, entra o Ministério Público Federal, e aí a minha crítica vai ao Estado inteiro, que é completamente incompetente fazer qualquer coisa, e quer a anulação da prova no Brasil inteiro. Em outras palavras, você estudante, honesto, que perdeu o fim de semana e estudou todos os dias do ano para essa prova, agora corre o risco de ver todo o seu esforço ir por água abaixo por causa de um ministro incompetente. E não é hora de ficar falando que é um problema localizado, não, porque problemas no Enem já vêm acontecendo há vários anos. Pior ainda, para todos os cidadãos brasileiros, a gente provavelmente vai ter que pagar mais alguns milhões para fazer outro exame, o que é um absurdo por si só. E é claro, a Dilma fala que a educação está bem encaminhada. Para ela, o ministro da Educação é ótimo, mesmo com sucessivas atrapalhadas. Eu até vi numa reportagem que eles fazem o tal do pré-teste no Enem para avaliar a prova ou as questões. Ora, se você precisa de um pré-teste para testar as suas questões na prática, significa que nem você confia na dificuldade, ou na análise de dificuldade das suas questões. Pode ir em qualquer cursinho aí, vagabundo, são feitos simulados e não precisam ser feitos pré-testes para que o simulado seja aplicado. E dá para medir, sim, o nível de dificuldade sem nenhum pré-teste. Isso porque falaram que as questões vazaram do tal do pré-teste. Para finalizar, o que tem que ser feito? O ministro Fernando Rarad tem que ser demitido imediatamente, coisa que não vai acontecer. E para piorar, o boçal do Lula ainda quer o Haddad para candidato a prefeito de São Paulo. Aí eu pergunto, como esse sujeito vai ser prefeito de São Paulo se não consegue nem sequer fazer um exame básico de ensino médio sem nenhuma fraude, sem nenhum problema, sem prejudicar milhões de estudantes. Uma pessoa dessas certamente não tem a menor capacidade para administrar uma cidade como São Paulo. Então São Paulo tem que dar um sonoro não ao Haddad. E também ao Lula que o apoia, porque é o Lula que causou tudo isso. Esse ministro já vem da época do Lula. Ou seja, Lula é um sujeito que faz péssimas escolhas e influencia outras pessoas a continuarem fazendo péssimas escolhas. Tanto é que Dilma foi eleita por causa de Lula. Ou seja, a raiz do problema é Lula e o PT. Quem não enxergar isso é no mínimo ingênuo. Agora, se você é estudante, você fez a prova, se cansou, foi lá, enfrentou, e agora ainda acha que o PT, o Haddad, não tem nada a ver com isso, então você merece sofrer mesmo. Que faça outra prova e vai ver como é bom. Tomara até que faça menos pontos. Eu acho que os estudantes, todos, do Brasil inteiro, deveriam se unir, até se unir às marchas contra a corrupção, porque isso é um caso de corrupção. Então esse é um exemplo de como a corrupção afeta, sim, diretamente a sua vida. Vocês não devem ficar submissos, fazendo o exame de forma passiva. Vocês têm que reagir, protestar também, de alguma forma. E se seus pais votaram no PT e são petistas, avisem, perguntem a eles se estão satisfeitos em ver seus filhos sendo feitos de palhaços, participando de uma completa farsa chamada Enem, e que com certeza terá problemas em 2012. Aguardem. E aí E aí Obrigado.